Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta linda árvore de Natal feita com flores de fuxico. É muito fácil de fazer. Fica muito bonita na decoração da nossa casa ou simplesmente poder oferecer a alguém como lembrancinha. Quero convidá-lo se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações e partir com os amigos que ajudam a puxar o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de tecido à vossa escolha, agulha com linha da cor do tecido, tesoura, cola quente, um vaso, recipiente de plástico, parece um vasinho, decorar com estas pérolas amarelas que mais à frente eu vou explicar. Argila ou areia para poder fazer peso no vasinho. Um laço e uma estrela pequenina e também os moldes. Por baixo deste vídeo vou deixar ficar um link que ao carregar vai direto aos moldes que está no blog. E os moldes são um com diâmetro de 20, com 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 e 6. São estes os moldes. Eu já tenho os meus moldes cortados. Eu pego no tecido, do lado do avesso, coloco o círculo em cima, risco com o lápis e recorto-o. Agora com a agulha enfiada e um nó na ponta, numa delas, vou buscar um círculo e vou iniciar do lado do avesso e vou espetar a agulha de cima para baixo, fazendo um ponto de alinhavo na beirinha, por todo ele, para formar um fuchico. Vou alinhavar por todo. E vou acabar colocando a agulha para cima, do lado do avesso. Agora vou puxar a linha. Estou a formar um fuchico. Agora arranjo aqui dos lados para poder ficar bonito. Vai ficar assim e agora vou arrematar. Fica assim um fuchico e agora vou fazer os outros todos. E já mostro. Eu já fiz o fuchico de todos eles. Eu vou montar. Vai ficar assim e agora vou reservar. Isto é um potezinho de plástico e é de pastilhas elásticas. E eu já decorei aqui esta parte e vou acabar. Portanto, isto são meias pérolas amarelas autocolantes. Colo. E fica assim. Eu vou colocar argila, mas vocês podem colocar areia. A argila coloquei só até metade do pote, porque é só para fazer peso. Acho que não há necessidade de vir até cima. Agora com a cola quente, vou colocar aqui cola. E vou colocar o maior no meio. Tentando não colar o segundo, só mesmo o tecido de baixo e não o de cima. E agora vou colocar os outros, do maior ao mais pequeno. No meio. Coloco em cima, mas não aperto muito para eles poderem ficar soltos. Colocar a cola no laço e colocar em cima. E esta estrelinha vou colar aqui embaixo. E esta estrelinha vou colar aqui embaixo. para ajudar a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.